Deus Deus Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tirem desta situação Deus, remove a minha vida E tire essa bandida do meu coração Deus, eu sempre fui tão controlado 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 Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer uma loucura Mas eu sempre fui tão controlada Deus, não deixa eu explorar Deus, eu sempre fui tão controlado Deus, eu政府, meu amor Amém